Em um mundo antigo, onde o mistério e a aventura se escondem, atrás de cada sombra e cada montanha, existe um gênero literário que desafia as fronteiras do real e do imaginável. Estou falando da espada e feitiçaria, um estilo que ressoa com o barulho do aço e o sussurro da magia. Hoje, vamos mergulhar nas profundezas desse universo fascinante, explorando seus heróis solitários e suas terras exóticas. E descobrindo como esse gênero influenciou não apenas a literatura, mas também o cinema, os jogos e até mesmo o Brasil. Sendo assim, venha comigo, explorador, caminhar pelos corredores do tempo até chegarmos à Barbárie Fantástica, a primeira revista especializada na espada e feitiçaria aqui no Brasil. Um verdadeiro tesouro para os fãs do gênero. Assim, pegue sua espada, prepare seus feitiços e vamos juntos nessa aventura. Bem-vindo ao Explorando Segredos e Mistérios. O canal focado em explorar os mundos fantásticos dos filmes, dos games e da literatura. Hoje, vamos falar sobre o gênero da espada e feitiçaria e como ela influenciou diversos autores ao redor do mundo, em especial aqui no Brasil. Está preparado? Então deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. É um pequeno ato para você, mas algo muito importante para a gente. Vamos agora viajar para os confins de um gênero. Que transcende o tempo e o espaço. Uma dimensão onde a bravura e a magia se entrelaçam de maneiras inimagináveis. Estamos adentrando o mundo da espada e feitiçaria. Um estilo literário que se ergue como um ditã no vasto universo da literatura. O gênero da espada e feitiçaria, em sua essência, é definido por suas narrativas focadas em heróis solitários, muitas vezes guerreiros que atravessam terras exóticas e perigosas. Esses mundos são repletos de magia, criaturas míticas e desafios que não testam apenas a força física, mas principalmente o espírito e a astúcia desses personagens. Criado nas primeiras décadas do século XX, esse gênero foi moldado e popularizado por autores como Robert e Howard, cujas histórias de Conan o Bárbaro se tornaram a epítome da espada e feitiçaria. Howard, com a sua prosa vívida e ritmo rápido, trouxe a vida a um mundo onde o aço se encontra com o sobrenatural, onde cada aventura é uma tapeçaria rica em detalhes e cheia de ação. Um estilo que até hoje influenciou diversos autores. Pois, em suas histórias, Howard explora temas como a luta contra forças opressoras, a liberdade individual frente às amarras da civilização e a incessante busca pela glória e honra. Seus personagens, embora muitas vezes brutais e impetuosos, possuem um código de ética próprio, navegando em um mundo onde a lei do mais forte prevalece. Mas o legado de Howard vai além de suas narrativas. Ele estabeleceu um padrão para o gênero, influenciando não apenas outros escritores, mas também artistas em diversas mídias. Filmes, séries, jogos e RPGs beberam dessa fonte, trazendo para novas gerações o fascínio por essas histórias de aventura e magia. A espada e feitiçaria é, portanto, muito mais do que um gênero literário. Ele é uma celebração do heroísmo arcaico, uma ode à aventura sem limites e à imaginação desenfreada. Em suas páginas, encontramos um escape, um retorno a um tempo onde o destino era forjado a ferro e fogo, e onde cada amanhecer trazia a promessa de novas lendas. Como o brado de um dragão ecoando pelos vales, A influência do gênero da espada e feitiçaria reverbera muito além das páginas e dos livros, atingindo as mais diferentes formas de arte e entretenimento ao redor do mundo. Vamos agora explorar um pouco como esse estilo literário se entranhou nas veias da cultura global, e, por fim, encontrou um lar vibrante aqui no coração do Brasil. Nos anos seguintes à criação de Conan o Bárbaro, a espada e feitiçaria começou a se infiltrar em outras mídias. No cinema, tivemos clássicos que capturaram a essência do gênero, trazendo para as telas grandes heróis, aventuras épicas e mundos fantásticos repletos de magia e mistério. Filmes como Conan o Bárbaro são apenas alguns exemplos de como a espada e feitiçaria deixou sua marca indelével na sétima arte. Nos jogos, especialmente nos de RPG, o gênero encontrou um terreno fértil. Jogos de tabuleiro e videogames começaram a explorar as narrativas onde os jogadores poderiam embarcar em suas próprias aventuras épicas, enfrentando monstros, descobrindo segredos e forjando seus próprios destinos. O famoso RPG Dungeons & Dragons, por exemplo, é amplamente reconhecido por ter sido influenciado pelo estilo de Howard, Michael Moorcock e muitos outros autores da espada e feitiçaria. Mas e no Brasil? Aqui, as raízes da espada e feitiçaria se entrelaçam com a nossa própria tradição literária da fantasia. Os escritores brasileiros têm, ao longo dos anos, adotado e adaptado esse estilo, criando mundos e personagens únicos que refletem a nossa rica cultura e história. Desde contos que homenageiam o legado de Howard, até histórias que entrelaçam elementos do folclore brasileiro com a tradicional espada e feitiçaria. Esses escritores, tal como Marco Antônio Correia Colares, responsável pelo livro Mitos e Lendas da Eri Buriana, têm criado uma nova voz, infundindo-a com nuances culturais e uma perspectiva distinta. Eles estão mantendo seu espírito e, principalmente, honrando a obra original criada por Howard. Esses trabalhos são um testamento à versatilidade e o apelo atemporal da espada e feitiçaria. Assim, o gênero se transforma e cresce. Não apenas como uma forma de entretenimento, mas sim como um meio de expressão artística e cultural. No cerne desse reino de sonhos e aço, onde o gênero da espada e feitiçaria floresce com vigor inigualável, ergue-se um monumento à criatividade e à paixão. Esta é a revista Barbárie Fantástica. E, nesse vídeo, vamos desvelar a saga dessa publicação pioneira, que agora se tornou um verdadeiro farol para os aficionados da espada e feitiçaria no Brasil e também um marco na literatura fantástica. A história da revista Barbárie Fantástica começa como um sonho e uma visão. Inspirado pela rica tapeçaria do gênero, um grupo de entusiastas, entre eles este explorador, decidiu criar um veículo que não apenas celebrasse, mas também expandisse o universo da espada e feitiçaria. Nesse caldeirão de ideias, fervilhavam ambições e um desejo ardente de criar algo nunca antes visto no Brasil. O embrião da Barbárie Fantástica surgiu com a revista Literatura Fantástica, lançada em 2020. Em suas primeiras edições, ricas em conteúdo e abrangência, estabeleceram o padrão para o que viria a seguir. Foi então que surgiu a Barbárie Fantástica. Não apenas uma revista, mas sim um cruzamento de caminhos, uma confluência de mentes criativas e apaixonadas. Marco Antônio Colares, fundador do Fórum Conano Bárbaro e autor do livro Mitos e Lendas da Eriboriana, foi um dos responsáveis cruciais pela criação dessa revista. Sua parceria com Jean Gabriel Alamo, editor e escritor da revista, e personalidades como Edgar Ruppel, Juliano Alves e este canal, o Explorando Segredos e Mistérios, se juntaram para criar este título novo, vibrante e audacioso. Com este conselho editorial estabelecido, a Barbárie Fantástica começou a tomar forma. A revista, uma produção de fãs para fãs, se propôs a ser uma carta de amor e sangue ao gênero, um hino à espada e feitiçaria e a tudo o que ela representa. Ela vem oferecer aos leitores uma gama de contos imersivos e ilustrações vibrantes criados por artistas nacionais, que buscam capturar a essência visceral e a beleza crua desse mundo fantástico. Enfim, a Barbárie Fantástica se estabelece como um núcleo de divulgação e celebração do gênero, alcançando um público vasto e diversificado. Este explorador indica fortemente que vocês possam participar, apoiar e conhecer melhor a revista. Ela é o manifesto do amor à literatura, principalmente ao gênero da espada e feitiçaria. Um farol para todos aqueles que buscam explorar os reinos fantásticos. Com o vídeo chegando ao fim, este explorador espera que tenha acendido em seus corações a mesma chama de paixão e admiração que arde em cada linha dos escritores da Barbárie Fantástica. Para isso, basta seguir o link na descrição aqui do vídeo. Obrigado mais uma vez. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, exploradores. Transcrição e Legendas Pedro Negri